Tudo bem pessoal? Aqui é o João do Barba Brasil. Hoje falaremos sobre pentes e escova para barba. Qual o melhor para a sua? Então pessoal, vamos falar nessa seguinte ordem. A escova, depois esse, depois esse, e assim justificamente. Primeiramente, a escova para barba, ela é de madeira, inclusive os dentes dela são de madeira, ela tem uma flexibilidade. Essa escova é mais indicada para barbas longas. Os dentes dela são suficientes para entrar, penetrar, e ela não puxa tantos fios, ela consegue penetrar e escovar a sua barba com mais facilidade que os pentes. Uma dica é, pela ordem dos fios, quando você vai passar ela a primeira vez, você passa ela de cima para baixo, e depois a sepenteia normal. Assim você não vai perder pelo, vai entrar facilmente, e o resumo é que essa escova para barba longa é a melhor. Em segundo lugar, a gente tem esse pente. Esse pente, ele foi feito em um pedaço de madeira somente. As pontas deles são grossas. Os dentes deles são bem uniformes e é mais espaçado. Então a barba, que tem o pelo mais grosso, que normalmente tem o pelo mais grosso, ele entra mais facilmente. E esse espacinho a mais aqui, ele dá mais firmeza para você pegar e pentear o pente, pentear a barba. Pentear o pente foi foda, né? Pentear a barba. Então, eu vou estar passando ela na minha barba aqui depois, só vou falar de cada um e mostrar o porquê que a gente chegou nessas conclusões. As pontas deles são bem acabadas, são bem arredondadas, não te machuca. Eu gostei muito desse pente. Em terceiro lugar, esse pente aqui, muitas empresas vendem, eu creio que muitas empresas vendem em todos, né? Esse pente aqui é tão bom quanto esse. A diferença é que ele é menor um pouco, eu só achei ele um pouco pior do que esse, pelo modo de você pegar nele. Mas também é feito em um e um só pedaço de madeira, as pontas bem arredondadas, o último dente aqui é bem grosso, que faz que ele fique mais resistente. Então, esse pente aqui também é muito bom. Eu aconselho, né? Tanto esse quanto esse, para as barbas médias, né? Médio tamanho, aí 2 centímetros, mais ou menos 3 centímetros. Esse pente é muito bom também. Em quarto lugar, vem esse pente para bigode. Ele também é feito em um pedaço de madeira só, bem acabado, as pontas bem arredondadas, as duas da ponta é maior um pouquinho, é reforçado, é um pente resistente. Inclusive a umidade, né? Os outros também, inclusive é... pode levar para o banheiro e não vai acontecer nada. A madeira escurece um pouco, mas nada que prejudique e que estrague. Esse pente, ele ficou em quarto porque ele tem uma função muito pequena, né? Por ser muito pequena só para bigode, eu acho que você adquirir um pente só para bigode, sendo que você tem esse, você vai fazer praticamente a mesma coisa. Por isso ele ficou em quarto. Em quinto lugar, vem esse pente também de madeira. A gente não gostou muito desse pente pelos seguintes motivos. Primeiro, ele é muito fino, então se você tem a barba bem rala, ou mais curta, ou até uma barba bem lisinha, ele pode ser melhor para você do jeito que esses aqui. Que tem o dente um pouco mais largo. Esse aqui, os dentes dele são bem mais finos. Consegue... desalto tanto que é mais fino que o outro. Agora, os defeitos desse pente, ele foi feito em duas partes e colado. Consegue ver? Com isso, o pente fica mais... mais frágil. As bordas aqui também, o último dente, é muito fininho. Ele é um pouco mais grosso do que o daqui, mas ele é muito fininho. E com isso, ele fica... ele não fica tão resistente. Esse mesmo aqui, ele quebrou esse, porque é um pedaço muito fino. Deixa eu ver se foca a câmera aqui. Não estou conseguindo focar a câmera aqui, mas deu para ver que... está quebrado. Então, esse pente aqui, aí em contato com a água também, ele deixou, consegue ver? Ele foi entortando todo, ele é muito fino. Em contato com a água, a gente não aconselha quem compra esse pente, deixar pegar a água, porque ele não aguenta. Ok, vamos para o próximo. Esse ficou em último, esse pente duplo ficou em último, porque eu acho que ele é uma boa ideia, que não deu certo. Quando eu comprei esse pente, eu achei que seria o melhor pente, que resolveria o problema de todos, e que estaria tudo bem. Mas, para esse pente dar certo, eu creio que ele teria que ser, pelo menos, dois desses, entende? Então, ele ficou, a parte fina dele ficou muito pequena, como se fosse um pente de bigode, e a parte longa, muito pequena, também como se fosse um pente de bigode. O que que acontece? Se você vai pentear, você nunca consegue passar só um lado, vai passar e sua barra vai pegar, pelo menos, um tanto assim, daqui do outro, fazendo com que, que uma parte está deslizando, essa parte mais fina aqui, gruda no cabelo, puxa, não fica bacana. Ele também foi feito em duas partes, em contato com a água, olha, ele solta. Então, se você comprou esse pente aqui, não mole, tá vendo? Olha o tanto que ele é frágil, por ser colado, essas partes ficam bem frágeis. E olha que eu não, não usei esse pente praticamente, levei para o meio uma vez, lavei, e aqui agora mostrando para vocês, acabou de quebrar mais um pedaço. Então, eu não aconselho esse pente aqui. Deixa eu passar eles, na barba, para vocês verem o resultado de cada um. Então, pessoal, como dito, vou passar a escova na barba, para você ver como ela desliza. Olha, a primeira vez que eu, que eu passo, você passa ela de cima para baixo, assim, que você vai uniformizar os fios. passei no bigode aqui, onde que já está com cera, ele deu uma puxadinha. Mas, na barba, você consegue ver o tanto que ela, desliza, tranquilamente. essa aqui, para quem tem barba longa, com certeza, nos nossos pés, é melhor, para deslizar, não puxar, tá? O pente, você vai ver que o pente, ele puxa um pouco mais, mesmo já tendo, escovado a barba. Ele ainda puxa um pouco. Mesmo minha barba já estando escovada, ele puxa um pouco ainda. Mas, como você tem mais firmeza, esse aqui eu gostei mais do que ele. Eu gostei mais do que o terceiro colocado. Esse pente aqui é bem comum, do Dollar Beach Club, nos Estados Unidos. Ele, ele entra na barba, normalmente, igual ao outro. Agora, ela já está penteada, né? Vai entrar mais fácil, um pouco do que o outro. Mas, assim, a pegada dele só, que ficou em terceiro. Que fez com que, eu colocasse ele na terceira posição. O pente de bigode, eu já passei cera, né? aqui no meu bigode, né? Ele é bom, resistente. Porém, eu creio que é meio... se você tem dinheiro, né? Para gastar, fica à vontade. Muito bom. Em quarto lugar, veio esse pente. Esse pente, pela resistência, quebrou aqui, ele quebrou aqui, ele é em dois pedaços, não deixe umidade, que vai deixar ele mais fino. esse pente aqui, esse pente aqui, minha barba mesmo, estando penteado, ele... tem uma dificuldade. Olha a força. Olha, não entra, tem que tirar e... ir passando. Então, esse pente aqui, eu creio que... para quem tem uma barbinha lisa, ou rala, pode até adquirir esse pente, né? Pode ser melhor para você, mas não deixe entrar em contato com a água, e... e tenha cuidado, porque esse último dente aqui, ó, ele é bem fininho. Então, ele quebra muito facilmente. Esse meu aqui também, eu quase nunca usei, e mesmo assim, mesmo assim, ele quebrou. Em último lugar, né? Ficou o pente duplo, que eu... eu creio que esse pente seria uma ótima ideia, se ele fosse... tipo, cada parte desse tamanho. Então, se ele fosse, tipo, desse tamanho, assim, para dar para escovar os dois lados. E também, que ele fosse um pedaço só. Ele... você pode ver que ele é... ele é colado. Ele é colado a parte de cima na parte de baixo. Quando eu estava gravando o vídeo, essa parte aqui ainda quebrou. Ele pegou a água, então, possa ser que não possa, pega a água. Então, se você tem esse pente, não deixe, pega a água. Eu não vou nem passar esse aqui. Tá vendo? Ele pega... Você vai pentear... se não consegue passar só uma parte dele. O pente é um pedaço, um pente fino e um pedaço... Não sei se você tentar assim, mas, não funciona muito bem. Se você gostou, né? Deixe o seu comentário aí. Sua dúvida, alguma coisa que eu não abordei aqui. Eu estarei fazendo outro vídeo sobre aquele pente de plástico que... para desenhar a barra. Eu estou até deixando aqui crescer. E... eu farei um vídeo só para ele. E estarei postando. Valeu! Tchau, tchau.